Ao arquivar N relatórios, olha, não deu total. O auxiliar administrativo verificou o quê? Agrupando-os de 7 em 7, ou de 8 em 8, sempre sobravam 3 relatórios. Olha a ideia com sobra aí, né? Um colega avisou de que essa quantidade era mais que 115 e menos que um 7,2. O valor de N é igual a... Aí você vira pra mim e fala, meu Deus! Meu Deus, nada, porque o metro dos 50 já mostra pra você que tem uma ideia de contagem e é com sobra. Que ideia de contagem é essa? De 7 em 7, 8 em 8, sobravam 3. Então vamos lá, passou a ideia de contagem, nesse caso é com sobra. Só tem um porém, o total, repara uma coisa. O total está entre 115 e um 7,2, correto? Tem isso, o total é mais que 115 menos que 7,2. Está entre 115 e um 7,2. E sempre sobram 3, né? Vou botar aqui. A sobra é igual a 3. E aí o que a gente vai fazer nesse tipo de questão? Se liga. Já vou deixar aqui pronto pra você mastigar do bisurário. Sempre que tu tiver numa questão desse jeito, nessa estrutura, tu já identificou que é MMC por conta do bisu 2. Contagem com sobra. O total vai ser um múltiplo do MMC, total sempre é um múltiplo do MMC, mais aquilo que sobra, beleza? Já deixo só anotado. Pronto, acabou, tu não vai errar mais. O total sempre será um múltiplo do MMC, mais aquilo que sobra. Renata, eu não entendi. Calma, cara, eu vou te ensinar, eu já estou deixando tudo pronto. Então vamos lá, vem comigo. Vamos achar o MMC de 7,8. Bora. MMC de 7,8. Quem divide aí, galera, o 2, 7,4, né? Por 2, 7,2, por 2, 7,1. E aí vai dar o 7,1, beleza? Então esse daqui vai ser, multiplicando geral, 7 vezes 2, 14, 28,56. Então o MMC deu 56. Mas o total, o que eu falei para vocês? Vai ser um múltiplo do MMC, mais o que sobra. E é um múltiplo do MMC que está aqui dentro. Eu tenho que achar qual é o múltiplo de 56 que está entre 115 e 172. Essa é a grande sacada. Presta atenção. Toda questão que for desse jeito, exatamente desse jeito, você vai fazer o quê? Você vai achar um múltiplo do MMC que está ali dentro. Mas não é qualquer um. É um múltiplo do MMC que está ali dentro, dos valores que ele está entre. E para isso, eu vou achar aqui. Vem comigo. Como é que eu vou fazer para achar o múltiplo? Vamos lá. Como é que eu faço para achar múltiplo? Vou multiplicando. 56 vezes 2. É isso que eu falei? 112. 112 está aqui dentro? Não. Então não é. Aí eu vou fazer vezes 3. Começa na umidade. 56 vezes 3. Quanto é que dá 56 vezes 3, galera? 168. Opa! 168 está aqui dentro, galera. 168 está aqui dentro? Está. Está entre 115 e 172. Então esse é o múltiplo do MMC. Então o total, família, vai ser o quê o total? Vem comigo. O total vai ser esse múltiplo do MMC que está ali dentro, mais aquilo que sobra, que é 3. Acabou. Zero trauma, sem cri-cri-cri-corococó. 168 mais 3 dá 171. Acabou. Então o meu total é 171. Beleza? Nós somos 아버ísimos. Então vamos lá.